Música Eu consigo enxergar quase todos os direitos que estão ali com o acesso, não, porque com exceção do direito à vida, a moradia e aí votar no dia 15 de novembro lá, o resto cabe na relação. Porém, eu compreendo que a informática é antes que tudo um fosso, um fosso, muito profundo, cada vez mais fundo. Mas que isso é a escadinha, a Unimedia é a escadinha. Porque eu posso colocar o aluno de periferia que não tem o teto direito, tem o espaço para estudar em casa, na escola, com o acesso à informática, usando essa escadinha. É assim, nossa educação está em escondos. Está completamente sucateada, destruída. Eu não sou professora, se tiver algum professor aqui, pode me vir, me desculpe. Mas existe um movimento subterrâneo de matriz acontecendo. Existem vozes falando de outras formas. Eu acho que esse é o momento de mais gente adentrar, mais gente discutir. E não só os professores, pelo amor de Deus. Vamos pelo menos clarear o corporativo. Porque aí, se for o mundo falar, até os frutáculos, pode ser que surjam boas ideias. E como a VIC quer de todos. Aliás, eu estava visualizando aqui o que significa VIC, é rápido. Mais rápido. Surjam ideias baratas, extremamente práticas. E com alto poder de solução para levar essa velocidade. Porque, gente, quando a criança chega na escola, eu tenho vivido há 32 anos. Eu estou completamente assustada quando eu converso com gente hoje que tem 5, 6 anos de idade. Porque quando a criança chega na escola, ela tem 5, 6 mil horas de informação, não faz nada, porque ela foi para frente, aquela babá, ela entrou para puxar na televisão. E outra, agora é pior ainda, porque eu estou aqui correndo, então ela já está com acesso ao computador. Então, quando ela chega na escola, ela traz toneladas de informação. Que não estão organizadas, só isso. Mas imagina uma criança que durante 4, a criança vai para frente da televisão, por quê? Com 2, 3 anos. Quando ela chega na escola, ela tem 6, 7. Ela já vive tudo na vida, né? Porque podia, o que não podia. Aí ela vai para frente da professora, e a professora faz para ela assim, olha. Ba, bem, vi, foco. Gente. Gente, é assim. Ela faz sair correndo. Então, o uso, eu acho que o uso, de uma ferramenta que eu conheço, de novos paradigmas que estão chegando na educação, precisam ser ouvidos, principalmente, por gente jovem chegando na escola. Mais ouvidos? Por isso, eu acho que o quanto mais velho, eu fico mais na minha arquitetura. Então, é assim, esse conceito, esse conceito, eu tive colaboração, né? Esse conceito colaborativo, vou voltar à escola, como se estudaram, porque tem um exemplo bem interessante lá. Eles estudam muito em cima de um terço de pesquisa. Então, tem que fazer pesquisas que são transversais. Então, dentro da área, eles falam sobre história, sobre geografia, sobre muito coisa. E um dia, os professores que elaboram os roteiros, uma das crianças falaram, poxa, a gente não tem nenhum roteiro sobre aves. Aí falaram, então, o que vocês não fazem? Como assim, né? Faz um roteiro, ó. Se tem esse e esse e esse livro, vocês podem pesquisar aqui, que nenhum roteiro sobre aves. Se apresentaram, o roteiro foi incorporado, os roteiros da escola oficiais. Quer dizer, é muito fácil de usar. É muito fácil de fazer. O que eu acho que precisa para enxergar todos esses direitos dentro desse processo colaborativo é que as pessoas que estão envolvidas sejam todas ligadas a esse conceito. Então, não é só o aluno é o professor, são os pais, são os diretores. A gente pega diretores da escola que não tem capacitação nenhuma para estar ali e fazer a gestão daquele processo. Ele vai lá e faz só o dia a dia dele, normal, e ele só quer ficar naquilo, ele não quer sair daqui. As pessoas não querem abrir o leque e fazer essa anarquia toda. Então, quando ela fala que a escola está em escombros, a educação está em escombros, eu acho que é assim, vai ser bom que ela caia de uma vez, porque aí as pessoas mudam. Quando a coisa vem e você começa a ver as coisas caindo por cima de você, você provoca essa mudança e começa a enfrentar as outras coisas que vêm por trás e conseguem ser criativo. A gente é criativo quando a gente está com a corda no pescoço. A gente vê mais ou menos isso. Eu tenho que contar que muitas vezes, cada um tem seu papel, não unem junto de a direção dos professores. Eu estou num colégio assim, onde os professores falam entre si, mas a direção é separada. Oi, boa tarde. Sou Salomão. Eu estive na abertura e não pude estar no primeiro, quer dizer, no segundo momento, que foi há duas semanas. Eu queria trazer também alguma reflexão sobre essa questão da relação entre produção colaborativa de conhecimento e o marco de referência com o qual nós trabalhamos aqui na Assembleia Educativa, que é o marco de referência dos direitos humanos contemporaneamente pensados, não os direitos humanos do início do século passado. Então, eu acho que tem dois elementos que eu queria trazer aqui. Um primeiro, até quando foi colocada lá a cebola das características, eu não sei que medida, mas, enfim, é importante restabelecer que esse marco de referência, ele significa um avanço, uma conquista, no sentido de um avanço sobre o conteúdo do que nós entendemos que é o direito à educação. Se você passar aqui na Praça da República, perguntar para as pessoas o que elas acham que é direito à educação, eu vou dizer que é ter acesso a uma escola perto de casa, que tem um professor e tal. E era mais ou menos isso que era pensado do ponto de vista, inclusive em normativo, da ação política. O direito à educação se resumia basicamente a assegurar a educação obrigatória e gratuita para aquelas crianças e adolescentes na idade escolar, às vezes estendendo para a educação de adultos. E aqui eu não estou nem entrando na discussão sobre qualidade, também é um debate que confunde bastante. A discussão, ah, mas agora o direito à educação envolve qualidade. Não estou discutindo isso, porque é isso. Sempre achei que envolver qualidade, o fato de uma palavra ganhar um determinado significado hegemônico não significa que anteriormente ela não era discutida. Mas a ideia é que o direito à educação vai além da dimensão da disponibilidade do acesso. Então o que é fundamental aí nessa cebola é olhar a ideia da aceitabilidade, que é a ideia de uma educação aceitável, por que que aí não se coloca qualidade? Isso foi feito um debate de quase 15 anos na comunidade internacional sobre esse tema. Porque nem toda educação, a discussão sobre a qualidade significa aceitabilidade do ponto de vista social. é uma parte, inclusive, do movimento educacional tem defendido a ideia de qualidade social com esse sentido. O que é qualitativamente aceitável é aquilo que é legítimo também do ponto de vista de determinado projeto político, social e pedagógico. Então, a ideia da aceitabilidade. E a ideia da adaptabilidade. A ideia de que a educação tem que estar aberta para as demandas e para os processos de legitimação e de realestimação tanto na escola como nas comunidades. E aí eu acho que nessas duas características elas valorizam essa interação com a dimensão de liberdade. E aí resgatam o ponto que eu acho que é um ponto fundamental que também, acho que muitos de vocês acompanhou o processo, por exemplo, de reconhecimento formal dos direitos humanos. Ali no processo da Guerra Fria você tinha o campo de defesa das liberdades em tese, entre aspas, no bloco capitalista que dizia que os direitos humanos são as liberdades públicas e os direitos civis. Através das liberdades públicas e dos direitos civis o povo é capaz de deliberar, inclusive, sobre a garantia dos direitos sociais, econômicos, enfim. E o outro bloco que dizia não, os verdadeiros direitos humanos são os direitos humanos econômicos, sociais e sociais. Os que promovem distribuição. Porque esse bloco aí que diz que os direitos humanos são as liberdades está no final das contas com o resultado político do capitalismo o que existe é desigualdade falta de acesso aos bens básicos da sociedade. Então, esse... E aí Tchau, tchau. Tchau.